Começamos o programa falando sobre a influência da ditadura da beleza nos dias atuais e os prejuízos para a nossa saúde mental e emocional. E se você não está satisfeita com a sua beleza, você não está sozinha. Em uma pesquisa realizada com mulheres e apresentada no livro Ditadura da Beleza, de Augusto Cury, foi constatado que 98% das mulheres não se veem belas. 93% disseram que a mídia é capaz de gerar uma busca doentia pela beleza. E 78% afirmam que é preciso muito dinheiro para tentar conquistar esse estilo de beleza difundido hoje. O Medicina e Saúde foi às ruas e perguntou para algumas pessoas se elas se acham bonitas e qual é o conceito de beleza para elas. Vejam o resultado. Uma mulher bonita é aquela que está bem com ela mesma. Eu acho que é aquela que consegue estar feliz com o que ela tem, com o que ela pode proporcionar a si mesma. Eu acho que depende do jeito, depende das características da mulher. Eu acho que cada um tem a sua beleza. Então eu me acho bonita, sim. Olha, eu analiso a beleza hoje como as características da pessoa. A pessoa é sensata, a pessoa é educada, a mulher, quando ela se gosta verdadeiro, então ela acaba sendo bonita. Eu acho que isso caracteriza a beleza numa pessoa. O externo nem tanto, é mais o interior da própria pessoa. Eu estou muito feliz comigo mesma, com a minha beleza, porque no meu ponto de vista a beleza é uma característica admirável de cada pessoa. Acredito que cada pessoa tem sua própria beleza, tanto interior como exterior. Então acredito que a beleza não é apenas algo físico. Para mim a mulher bonita é aquela que se acha bonita como ela é. O bonito vem do interior da pessoa, eu acredito. Que ela seja guerreira, que a beleza esteja na mente dela. Que ela tenha fé no que ela vai fazer e seja bonita pelo gesto. O gesto dela tem que ser bonito. Bacana, muito bacana. Tem até a opinião de um homem aí, valeu. Mas será que os conceitos pré-estabelecidos de beleza são nocivos realmente para a nossa saúde emocional? A psicóloga Karine Rizardi aborda esse tipo de assunto em palestras direcionadas às mulheres. O padrão de beleza, ele passa a se tornar uma escravidão a partir do momento em que a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com o seu lado único de ser. Então, qual é o ponto que mais tem atrapalhado na rotina hoje das pessoas? É uma palavra simples que a gente sabe por aí que se chama comparação. A partir do momento em que eu acabo tendo um outro como referencial de mim mesmo, eu consigo analisar o quanto defasado eu estou na minha própria percepção de vida. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se sente bonita, agradável e harmônica. Mas quando ela está se vendo, às vezes, em um estímulo de Instagram ou em umas redes sociais ou quando ela está em contato com amigos e ela não trabalha esse sensor nela de se sentir única e de se perceber como única, ela fica muito mais suscetível a ter que ter claros desvios de percepções e que se isso não for trabalhado, sim, nós saberemos que serão gerados outros problemas, sim. Bem, óbvio, elas podem ir desde uma autoestima baixa, ok, até, por exemplo, um transtorno como uma vigorexia para homens ou uma anorexia para mulheres ou coisas no sentido mais geral como a gente vê hoje aqui no Brasil com o maior índice de número de plásticas e coisas afins. O que nós precisamos saber, que não dá para a gente deixar de citar, todos nós, em maior ou menor grau, somos afetados por essa percepção. Todos nós nos comparamos de alguma maneira com as pessoas. Porém, se eu faço isso de uma forma desmedida, frequente e irregular, aí eu não estou blindando as minhas emoções a ponto de eu me sentir única e preservada na minha forma de ser, no sentido de apreciar quem eu sou. Falando em beleza, neste lugar as mulheres costumam se sentir lindas. Mulheres comuns viram verdadeiras modelos. Mas para o hair stylist Alisson Butze, ele tem uma forma diferente de ver e trabalhar conceitos de beleza. É isso mesmo, Alisson? Tudo bem? Tudo bem, Soraya? Tudo bem, pessoal de casa? É isso mesmo. A gente fala que nós somos apenas artistas que gostamos de esculpir a verdadeira beleza de cada cliente, de cada pessoa. Então, a hora que a gente começa a esculpir essa beleza, mostrar aquilo que é beleza aos seus olhos, a pessoa acaba se gostando ainda mais. E como que vocês realizam isso na prática, Alisson, durante o atendimento, principalmente com aquelas mulheres que insistem em alcançar um padrão de beleza, muitas vezes veiculado pelas mídias ou pela própria sociedade? Isso é uma questão muito difícil que a gente sempre tenta ter o máximo possível de conhecimento para passar isso para as nossas clientes. A gente tenta agregar na consultoria de cores, porque às vezes a pessoa gosta de uma cor, mas não é aquela tonalidade que fica bonita para aquela pele, porque muitas das pessoas acabam comprando uma imagem de beleza. Certo. Então, aqui no salão, o que a gente tenta passar isso para a cliente? A gente tenta mostrar o que a gente está interpretando daquela beleza. Às vezes ela gosta daquele desenho de mecha e a gente começa a criar uma imagem para ela, onde a gente vai valorizar a pele dela, onde a gente acaba valorizando o rosto dela, trazendo, que nem eu falei, esculpindo aquela beleza para ela, entendeu? Esculpindo a beleza dela. Então, a gente tenta, de uma certa forma, mostrar o que é a beleza aos olhos dela, dentro daquilo que a gente vai esculpir, dentro daquilo que a gente tem, nossa matéria-prima, que é o cabelo. Certo. Porque muitas vezes as mulheres têm essa percepção errada, que elas precisam estar com aquela cor de cabelo que é moda, com aquele corte de cabelo, com aquela harmonização toda que a gente vê nas redes sociais. E é esse trabalho que vocês fazem, não de desconstrução, mas até de trazer para a realidade, mostrar como ela é bonita, né? Eu percebo isso aqui no atendimento. Isso é uma realidade? É, isso é uma... A gente tenta muito mostrar para os clientes todas as formas de beleza, como a gente enxerga. A gente fala que, às vezes, tem alguns profissionais de beleza, que eles acabam seguindo muito sempre um padrão, né? E a gente aqui, a gente costuma, que nem eu falei, vou repetir novamente, a gente esculpe a beleza aos seus olhos. Então, a gente tem que identificar o que é a beleza para você e trabalhar isso dentro daquilo que a gente tem. Então, a gente... Hoje, a gente não trabalha muito dentro desses padrões, do que eu, Alisson, depois de uma certa idade, a gente tem que cortar o cabelo, ou depois de uma certa idade, a gente já não tem que usar a cor, a gente tem que colorir os brancos, a gente não tem que colorir. Então, a gente tem que identificar e se permitir viver a sua beleza. Então, a sua beleza é aquilo que te deixa feliz, é aquilo que vai te trazer o bem-estar. Então, os padrões, hoje em dia, é algo que a gente até foge dele, porque se sentir bem é você estar feliz contigo mesmo. Então, a gente tenta mostrar, de alguma certa forma, a sua beleza, sabe? Se permitir viver a sua beleza. Isso é a coisa mais linda que tem. Ai, é tão gostoso ouvir isso, né? A gente quer se libertar dessas amarras, dessa ditadura que existe de uma beleza pré-concebida. É exatamente isso que a gente estava querendo trazer para vocês e o Alisson resumiu de uma maneira perfeita. Eu quero te agradecer muito, tá? Por essa consultoria aqui do Medicina e Saúde. para o pessoal que quiser seguir essas dicas de vocês, que fazem bem não só para o exterior, mas para o interior também. Como é que a gente encontra o Estúdio Juliano Piraceli, Alisson? Ó, para você encontrar a gente, é só procurar os nossos trabalhos nas nossas redes sociais, a Estúdio Juliano Piraceli Salum. E se acaso você decidir vir falar um pouquinho sobre a sua beleza, agendar uma avaliação, um diagnóstico, é só mandar uma mensagem para a gente aqui nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Eu garanto que será um prazer para a nossa equipe poder atendê-la. Que bacana. Obrigada, Alisson. Bom fim de semana, tá? Eu e o Alisson estamos aqui, ó, em plena campanha do Outubro Rosa, dando uma força aí para você se prevenir contra o câncer de mama. E no próximo bloco tem um oncologista falando sobre isso. É a campanha Outubro Rosa, aqui no Medicina e Saúde. A gente volta em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.